Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo, graças a Deus, tá tudo jóia E galera, hoje nós voltamos com Elden Ring e essa dica marota, mano Vocês já viram na thumbnail, já viram no título e agora estão vendo aqui no vídeo essa armadura incrível do dragão Que eu nem sabia que existia no jogo E durante a nossa live, a transmissão que a gente faz aqui, até fica o convite, todos os dias da semana, às 21h a gente faz live aqui Um dos maninhos que estava lá, se eu não me engano é João, o nome dele, beijão viu João Ele falou, Kalil, vai em tal lugar assim, a gente estava passando pelo lugar, né? Ele falou, cara, vai lá, pega que tem uma armadura muito louca de dragão E realmente, pessoal, tem Eu vou mostrar pra vocês a localização aqui E eu nem imaginava que isso existia, eu não vi ninguém utilizando, tá ligado? Se você também não, comenta aqui no vídeo Enfim, se vai pegar, comenta também, eu quero saber tudo Peço pra vocês que já deixem aquele like trucidador, tá? Ajuda muito o trabalho que eu faço aqui Se simplesmente você, ao chegar, já deixar o seu like pra apoiar o canal, tá bom? Compartilhe o conteúdo com os amigos E se ainda não for inscrito no canal, fica o convite, a porta tá aberta Vem, conheça o nosso conteúdo, vai ser um prazer ter você aqui pra agregar todos os dias Pessoal, saca só, a localização, ela fica bem aqui no cantinho do mapa, tá vendo? Você só vai conseguir liberar isso aqui lá pro final do game Vocês estão ligados como que funciona, em que momento exato vocês vêm pra cá Depois que vocês matam, né? O gigante de fogo, vocês vêm aqui Conversa com alguém aqui na forja dos gigantes E aí, você vem parar pra cá Sem dar spoilers, você vem parar pra cá Chegando aqui, você vai passar por várias localizações, tal Vai seguir, tal É um labirinto, o lugar é horrível, mas muito bonito Mas o negócio tá aqui, ó A localização é aqui, no terraço do Templo do Dragão, beleza? Chegando aqui, ó, vocês vão ter essa graça, beleza? Tranquilo? E vocês vão seguir exatamente esse caminho que eu tô fazendo aqui, ó Cuidado, que aqui tem uns gaviões corintianos aqui, ó Olha lá, ó Os bichos é bravo E vai ter um dragão ali também Ignora tudo Aqui atrás Você vem, mano Pula Já era, irmão Só seguir até o final É exatamente neste baú Neste baú Que você vai encontrar Olha só Não era isso, não, tá? Que vocês vão encontrar O traje do dragão, velho Geralmente a galera vem, né? E passa esse caminho Nem vem pra cá Essa é a verdade Porque não tem pra que vir mesmo Segue o caminho reto lá em cima Até onde tem o dragão lá na frente Vai que vai, né? Não passa por aqui, pessoal Mas saibam agora Que vocês têm uma armadura muito bacana Pra vir aqui buscar, tá? Olha lá aqui Olha que legal, cara Armadura de ferro preto Usada pelos cavaleiros dracos Apresenta os despojos De uma captura de dragão Como um emblema de orgulho Como caçadora de dragões E principalmente da comunhão A capa é feita com membrana de asa de dragão Vocês viram ali, é maravilhoso, né? O elmo de ferro usado pelos cavaleiros dracos Apresenta, né? Os despojos de uma captura de dragão Tal é aquela coisa Que a gente já viu, né? Desde o nascimento Os cavaleiros dracos Nunca disseram uma palavra E passaram a vida Perseguindo a forja dos dragões Por sua beleza sublime E inspiração De admiração Olha que louco, cara As manoplas Beleza Bonitas também As botas são lindas Saca Não tem nada assim de especial Fora a beleza, né? Mas realmente eu achei bem diferente, galera Olha só Eu não tinha visto o mesmo E essa capa aqui Eu achei irado demais, mano Olha aí A capa de dragão, velho Olha isso, cara Muito massa, né? Eu gostei pra Dedell Vocês já pegaram o esquema Só vim pra cá E depois é só vocês subirem de novo, né? Nessa graça Pra seguir o caminho normal das coisas Enfim E enfrentar o lindão Que fica aqui embaixo, né? Bom, pessoal Então é isso Comentem no vídeo Se vocês já conheciam, né? A armadura dos cavaleiros draco Se você não conhecia Se é a primeira vez Agora que você conhece Se você vai buscar Não Mano Quero saber tudo, beleza? Obrigado por acompanhar A galera que tá acompanhando O Elden Ring aqui no canal Eu sei que eu sou bem no bão ainda Tô aprendendo o game Junto com vocês Nas lives E, cara Sensacional A nossa comunidade Quanto a isso Vocês me ajudam muito Fica aqui meus agradecimentos Aproveitando a oportunidade, né? Galera Eu vou ficando por aqui Sinta-se à vontade Se você quiser Pô, vai ser demais Se você me seguir Nas redes sociais Tá passando aqui na tela É só você ir lá Vai ser um prazer Ter você lá com a gente também Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Tchau! 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 Tchau!